Eita, morra! Aqui no exercício número 5, daorinha. Meu, eu queria ter essa prova, hein? Compare, compare os números a seguir, utilizando os seguintes símbolos. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. São três símbolos. Isso aqui significa maior, porque sempre fica pra boquinha. A boquinha fica sempre maior, ele vai engolir o maior. O menor, que é esse outro aqui. Deixa eu usar aqui, ó. Menor. E o outro, adivinha, como é que chama isso aqui? Qual? Tá bom? Como é que a gente faz? Ó, negativo. O número negativo, ele sempre é menor que o número positivo, beleza? Você nem precisa se preocupar. Mas na dúvida, ah, é, eu pedi pra justificar, então a gente ia ter que justificar mesmo. Como é que a gente justifica? Pega uma régua, uma sequência, uma reta numérica. Coloca o zero lá, faz mais ou menos aqui, ó, 1,05. Faz mais ou menos aqui, aqui seria 1,5. Então aqui seria mais ou menos menos 1,75. Logo, menos 1,75 é menor que 1,5. Você pode até escrever, conforme a reta numérica, a reta numérica é menor que 1,05. acho que assim fica até melhor. Conforme a reta numérica, vírgula, menos 1,75 é menor que 1,05. Beleza? E tem B. Mesma coisa, pega lá a reta numérica, zero. Onde vai estar o negativo? Pra cá, pra esquerda. Então, o menos 2,25 é menor que zero. Por quê? Conforme a reta numérica, menos 2,25 é menor que zero. Beleza? Item C. Fração com fração. É difícil a gente jogar isso aqui na reta numérica. O que a gente tem que fazer? Tem como a gente usar, só comparar a fração com fração. Como que a gente faz? A gente poderia igualar os denominadores. Lembra, os dois são negativos, depois a gente vai ter que ver esse sinal, mas vamos por partes. Como é que a gente iguala os sinais? Multiplica tudo isso aqui por 4, 4,4 e 4. E esse aqui, esse vai multiplicar 3 e 3. Por quê? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, é 12. Como igualou as bases? A gente pode agora ver. No 9 e 12, você comeu mais do que alguém comeu. Imagina uma pizza. Imagina uma pizza, a gente divide ela em 12 partes. Nossa, como é que eu vou dividir isso aqui em 12? Tem 8, 9, 10, 11, 12. Acho que quanto que eu dividi em 12 partes iguais? Assim é mais fácil, né? Em 12 partes iguais. Então, a gente comeu 9, e o outro que comeu 8, ele vai comer um pouquinho menos, tá bom? Um pedacinho a menos aqui. Ou seja, ele comeu menos. Só que agora, ou seja, isso aqui é menor que esse. Mas será? Porque olha na reta, lembra? Quando é no negativo, é o inverso. o número maior, ele fica mais perto do zero. O número menor fica perto do zero. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, tá vendo? Se eu só perguntasse entre 2 e 1, qual que é maior? 2. Só que no negativo, é o contrário. Então, como eles são negativos, é só inverter isso daqui. Então, 2 terços é maior que menos 3 quartos. Beleza? Como que a gente chegou nisso daqui? Vou mostrar de novo. Talvez eu não bati muito nessa teca. Eu nem pensei no negativo, eu fiz ele positivo primeiro, e depois eu inverti. Então, peguei 2 terços, 3 quartos. Pega esse 4, e multiplica aqui, e aqui. E pega esse daqui, e multiplica aqui, e aqui. Por quê? Quando a gente igualar, 3 vezes 4 é 12, e 3 vezes 4 é 12. Então, as bases ficaram iguais. E se eu mexer aqui embaixo 4, eu tenho que mexer 4 em cima. Se eu mexer 3 embaixo aqui, eu tenho que mexer 3 em cima. Então, 4 vezes 2 é 8, e 3 vezes 3 aqui é 9. Então, ficou meio que assim. Aí, agora você faz. Qual que é maior? O 9 é maior. Só que como é negativo, é só inverter. Então, esse daqui é menor que esse. Beleza? Então, pega aquela canetinha da hora, é um check nervoso, pegar outra coisinha, e bora partir com abraços. Suf! E aí, E aí, E aí, E aí,